Gente, nesse postinho acho que tem um ninho. Eu vou me aproximar para ver. Se voar um passarinho então tem... Isso é uma mansão. Ele entrou aí e eu não vi ele sair. E aí E aí E aí E aí Estou na minha chácara Passei Natal e Ano Novo sozinho Sozinho não porque a minha cachorra A cachorra Que era minha e da ex companheira Como tem muita gente na casa dela Ela Pediu que eu ficasse com a cachorra aqui Então passei A passagem de Ano acompanhado de uma cachorra linda Pastor Branco Suíço Um beijo pessoal Um beijo pessoal